A Prefeitura de Santos inaugurou a primeira estação elevatória da Zona Noroeste, que possui capacidade de sugar o correspondente a seis caixas d'água de mil litros por segundo e resolverá o problema das enchentes nos bairros Castelo e Areia Branca. Este é o primeiro passo para o fim dos alagamentos em toda a Zona Noroeste, uma solução esperada há mais de 50 anos. Além disso, como consequência da obra, diversas famílias serão transferidas para um conjunto habitacional, recebendo moradia digna para viverem com mais qualidade de vida. Mais que uma obra, isso significa uma nova fase na vida da tia Cida. Além disso, traz mais segurança para a família do Diogo, dias melhores para viver, um novo futuro para Lorena e muita satisfação para o Erivelton, que trabalhou na obra e faz parte da transformação na vida de todos os moradores da região. Prefeitura de Santos, trabalhando por toda a cidade, para cada pessoa. Prefeitura de Santos, trabalhando por toda a cidade, para outras pessoas. Todos os moradores do Diogo estão theo d'água para o Diogo.